Eu recebi, há um tempo atrás, uma mensagem gigante de uma pessoa, de uma mulher, depois eu fui ler e vi que era uma médica, contando a história dela e do marido dela. Obviamente eu vou resumir aqui e vou dar o exemplo. Ela veio desesperada querendo uma mentoria por conta dessa situação. O casal, eles tinham uma renda juntos de cento e poucos mil reais por mês. Durante a pandemia, ela engravidou, ela tinha engravidado antes da pandemia já, ela engravidou, então ela parou em algum momento, ele já tinha começado a pandemia. E ele, quando começou a pandemia, que trabalhava com radiologia, ele teve muito menos, ele não foi o médico que foi trabalhar, ele foi o médico que teve que ficar, então reduziu 60% da renda. Então eles saíram de cento e tantos mil para uma renda de 30, 40 mil, que é uma ótima renda, é óbvio, mas a gente está dizendo aqui sobre preparo. Eles não tinham um real investido, apesar dessa renda deles ser muito alta, eles não tinham nada investido. Tem uma prestação de 12 mil reais do apartamento, que eles pagam, um financiamento imobiliário, que eles tinham acabado de começar, então eles têm aí pelo menos mais uns 28 anos, se eles não amortizarem esse financiamento de 30 anos. E eles estavam devendo IPTU, estavam devendo outras coisas ali, com uma desorganização financeira gigantesca. Ela tinha voltado a trabalhar, estava montando um consultório, inclusive, mas não sabia onde terminava a conta do mercado e onde começava o que ela comprava para o consultório. Não sabia nada. E ele estava tentando ali lidar com essa situação. Bom, casal é muito interessante, porque mulher e homem lidam de forma diferente na média com isso. O homem costuma ter um orgulho e uma dificuldade dificuldade de mostrar vulnerabilidade é muito grande. E ele foi exatamente assim, completamente fingi que não é comigo, entendeu? É um tabu falar de dinheiro. E as pessoas têm medo. E o homem, por ter essa cobrança da sociedade, de ser o provedor, a gente sabe disso, não é nenhum vitimismo, pelo contrário, é um fato, existe essa visão de que o homem é o provedor. Isso é uma coisa antiga, tá, gente? Acorda aí, o mundo mudou, nós somos adultos e a gente trata da nossa vida. A gente tem que ser adulto com a nossa vida financeira. Mas a gente vê muito isso refletido e o homem costuma não querer mostrar essa vulnerabilidade, porque não, afinal de contas eu sou o provedor. E aí na prática, o que acontece? Eu mandei para eles uma planilha, para eles preencherem, uma planilha para casais, uma planilha feita para um casal se organizar financeiramente. Eles passaram alguns dias e me mandaram a planilha. Eu olhei e fiquei impressionado e a gente começou uma reunião, começou uma mentoria, abri a planilha lá no Zoom. E comecei a olhar cada um dos gastos. Várias coisas, assim, fora do necessário, mas uma coisa, a primeira que bateu ali foi lavanderia. Eu olhei aquilo ali e falei, gente, isso aqui deve estar errado, deve ter um zero a mais aqui. Vocês estão gastando 3.500 reais de lavanderia? Não é 350, não? Não, não é 350, não. É 3.500. Aí eu falei, me explica isso daqui, gente, por favor. Aí ela, ela olhou para ele assim, não vou falar o nome aqui, né? Fulano, explica para ele aqui, explica aqui o que é isso. Meio que rindo já, sabe? Rindo de nervoso. E aí ele chegou assim, então, isso daqui, quando eu falo então, né? Então. Já está se explicando, então. Bom, estou ilustrando aqui um caso, porque parece absurdo, mas é... Não, mas é super legal para a gente ter ideia, lógico. Então, isso daqui são as camisas que eu tenho, ele tem uma coleção de camisas da marca tal, que tem gravado o nome dele, que eu não sei quanto custou, mas certamente foi custou caro, e que ele não abre mão de lavar na lavanderia, porque são camisas que são muito sensíveis e que a funcionária deles, se lavar, vai estragar. Ah, e também tem a funcionária em casa? Tem a funcionária. Eu ia perguntar assim, bom, então não tem a funcionária, não tem o gasto com a funcionária, então. Tem a funcionária, mas a funcionária não pode lavar as camisas, porque ela não sabe, são camisas de tal padrão que ele tem várias, porque ele usa, parece assim... Bom, resumo da óbita, 3.500 reais de lavanderia, gente. Tudo bem que eles tinham um padrão de vida, mas isso não se justifica, ainda mais devendo aluguel. Falei, cara, legal, ótimo, que você gosta de lavar as suas camisas nessa lavanderia, mas você está devendo IPTU. Acorda. Né? Perfeito. Bom, várias coisas ali, e ali a gente está falando aqui de escolhas, gente. Não tem certo e não tem errado. Educação financeira é escolhas, mas eu estou mostrando aqui para você como é que são padrões que estão arraigados nas nossas crenças que a gente não deixa. É emocional, não tem nada... É assim, né? Eu, por ter um status, uma profissão X, algo que eu alcancei, tem o lance do eu mereço, né? Eu mereço. Olha quem sou eu, eu conquistei isso aqui até aqui. Olha onde eu estou. Aí eu fui entender. Depois, ela me mandou uma mensagem, inclusive, aí eu fui entendendo a família dele, cobrança, muita cobrança, nada está bom, nunca está bom, sabe? Todo mundo é muito bom, ele sempre tem que ser o melhor. Então, a necessidade é de mostrar para a própria família que teve sucesso. Olha isso. E aí a gente vai vendo as coisas, de novo, não tem um certo, não tem um errado. Tem você olhar para a tua vida como adulto, encarar a sua vida financeira e ver se ela está correta, se ela pode melhorar. Exemplo, fui olhar outro gasto lá deles, ponto polêmico aqui, dízimo cinco mil reais, dízimo cinco mil reais. Aí eu falei, gente, eu adoro Deus, está nada contra Deus, Deus é bom demais, mas dada a situação financeira de vocês, hoje, cinco mil reais de dízimo é muito dinheiro. Será que vocês não podem? Aí eu nem terminei de falar, Ana, nem terminei de sugerir que eles pudessem rever isso e os dois já se entreolharam e falaram assim, ah, não, a gente já conversou sobre isso, inclusive a gente acha que está com um valor menor do que a gente deveria estar fazendo a porte do dízimo, porque a gente acredita que isso vai voltar para a gente e tudo mais. Bom, não importa o argumento, isso era inegociável para eles. Inegociável para eles. E tudo bem, eu respeito, claro, quem sou eu para discordar da decisão financeira de alguém, mas eu estou ilustrando aqui um caso que, um casal, retomando, um casal de médicos com uma altíssima renda, mas que se desorganizaram no caminho, tiveram percalços aí também com a pandemia e que ficaram devendo, estão em dívidas, e não são poucas, e não são pequenas. e eles não conseguem enxergar a realidade deles hoje e abrir mão de certas coisas que eles viviam antes para poder sanar, porque dívida, gente, é pagar juros. Dívida é pagar para o outro um dinheiro que era para ser seu. É pagar o aluguel de um dinheiro. Dívida corrói o teu dinheiro. Nunca é bom pagar dívida, a não ser, a gente está falando de financiamento, a gente pode falar de outras modalidades de dívida que podem ser, por exemplo, o empresário que está fazendo investimento no maquinário. São outras coisas. Estou falando dívida é você ficar inadimplente e pagar juros porque você não está quitando as suas responsabilidades financeiras. Esse casal estava assim e não conseguiu enxergar os problemas. Quando era o problema de um, dela ou dele, um olhava para o outro e falava, está vendo, por causa da lavanderia que a gente está mal. É por causa que você não está sabendo organizar as contas. É porque você, ele tem uma moto e ele não quer se desfazer da moto. Ela tem o carro lá X, tá galera? Isso aqui é, cada um é de um jeito. Sim. Quando você mexe em crenças, no caso do dízimo, eu quase, eles quase acabaram a mentoria ali, entendeu? Quase me cancelaram. Porque eu fui sugerir que o dízimo estava mais caro do que eles deveriam pagar. Sim. Não diz para eles não pagarem dízimo. Sim. Entende? Então eu acho que o ponto aqui, tem vários exemplos que a gente pode falar aqui é o seguinte, não está enquanto você atende dinheiro. está na maneira que você usa o seu dinheiro. Você pode ganhar R$100 mil igual a esse casal e está endividado, você pode ter R$3 mil de renda e conseguir fazer seus investimentos, conseguir ter uma vida mais próspera porque você está vivendo na realidade. E as pessoas não querem viver na realidade, quer projetar, quer viver no Instagram, quer postar foto com um negócio legal para mostrar para os outros que tem sucesso. E gente, a única coisa que você sabe de uma pessoa que tem um carro importado é que ela gastou X mil reais para comprar aquele carro, né? Nossa, o cara tem uma BMW X não sei quantos. Beleza, você sabe que ele gastou R$500 mil para comprar aquele carro. Quanto que ele tem de dinheiro, você não sabe. Isso daí fica no intangível. Então, melhor do que mostrar que tem dinheiro é você ter dinheiro mesmo e não precisar de mostrar. Perfeito. Perfeito, perfeito. Mas aí a gente entra numa coisa, né? que assim, que se eu tenho e não preciso mostrar, eu tenho que ter um autoconhecimento, né? E tenho que ter, e tem que estar muito claro para mim o meu propósito, o que eu estou fazendo nessa vida, o meu estilo de vida. Eu acho que é o que você fala, né? A relação com o dinheiro, ela não é uma relação financeira, né? Eu tenho, eu gasto, eu compro, eu guardo, eu tenho previdência, eu tenho fundo, eu tenho... Tanto que muita gente vai te procurar, né? Eu vejo às vezes nas suas postagens e te perguntando onde é que eu invisto o meu dinheiro? Qual que é o melhor investimento? E agora acho que você até está falando um pouquinho mais disso, né? Mas eu leio uma época, logo quando você começou no Instagram, que você sempre falava muito mais dessa coisa da relação emocional com o dinheiro, de assim, viva com aquilo que você tem, entenda, né? Que você talvez não precise mostrar, não precisa mostrar mais do que você tem na verdade, porque tem muito mais a ver com aquilo que a gente falou no meu livro, muito mais a ver com as suas crenças financeiras do que com aonde você vai investir o teu dinheiro, né? E essa psicologia do dinheiro, ela é muito pouco falada no nosso país, né, Thiago? Aliás, eu acho que você, se não for o único, é um dos únicos profissionais dessa área, por isso que você tem tido todo esse sucesso palestrando, falando em tantos podcasts a respeito dessa psicologia, né? Tchau, tchau. Tchau.